O cultivo de oliveiras vem ganhando força no Estado, por essa importância que nesta terça-feira na casa do Badesul, na Expo Inter, foi assinado o ato de integração das ações do banco ao programa estadual de olivicultura, o Prooliva. A diretora-presidente do Badesul, Suzana Kakuta, destacou que a ação visa promover e incentivar o desenvolvimento da olivicultura no Estado. O setor do agronegócio tem uma importância muito grande dentro do Badesul, cerca de 40% da nossa carteira está no agronegócio. Nós financiamos desde a produção primária, na sua implantação, consolidação ou expansão, mas também a indústria de beneficiamento do agronegócio. Nesse sentido, nós dentro da Expo Inter estamos disponibilizando 200 milhões para isso. E especificamente hoje, junto com o lançamento da nossa nova casa da Expo Inter, também estamos lançando uma linha nova de crédito de fomento ao novo setor, que é da olivicultura no nosso Estado. O governador José Ivo Sartori ressaltou o crescimento da produção de oliva em diversas regiões do Rio Grande do Sul. Estivemos visitando alguns lugares e a gente saiu de lá encantado, e vendo que é uma coisa positiva, nova e que poderá se tornar, dentro de pouco tempo, eu acredito que aqueles 2 mil hectares e hoje mais 112 com esses 4 organizações de empreendedores, nós acredito que dentro de poucos anos nós vamos dobrar essa capacidade. Se possível, já dentro de um ano, um ano, um ano e pouco, no máximo dois anos, nós vamos chegar a dobrar a produção em termos de hectares.